Sem Resenha Acústico Até quem vê de longe Sente que nós combina Muito linda, até nas fotos A parasitina Vagabundo também ama Vagabundo também leva a flor Oh, oh, oh Quem diria o sonho Você ia a uma hora E a falar de amor Você é minha cura Jura que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura De cria Admito, não vou negar E ela me chama de vida Amor da minha vida E quando a fome bate Diz tudo igual a vida Até quem vê de longe Sente que nós combina Muito linda, até nas fotos A parasitina Vagabundo também ama Vagabundo também leva a flor Oh, oh, oh Quem diria o sonho Você ia a uma hora E a falar de amor Você é minha cura Jura que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura De cria Admito, não vou negar Você é minha cura Jura que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura De cria Admito, não vou negar De cria O máximo é船 Que tu não vai me abandonar Se você não vai me abandonar Me faça É meumann Olha aqui Afino